Se você está tentando emagrecer, eu indicaria, recomendaria que você corra ou faça um cooperzinho de leve, faça um HIIT, faça alguma atividade que aumente mais o seu batimento cardíaco e que te desafie mais do que somente a caminhada. Como eu já falei anteriormente, apesar de ela ser uma coisa extremamente saudável e ajuda sim a aumentar o seu gasto calórico diário, ela não é suficiente para acessar essa gordura que nós temos já estocado no nosso organismo. Para que você acesse esse estoque de gordura e consiga começar a eliminá-lo, você precisa estar em déficit calórico e fazer alguma atividade que aumente mais o teu batimento cardíaco, que exija mais do seu organismo. A corrida é um excelente exemplo e eu preferiria mil vezes que alguém corresse de 20, 25, 30 minutinhos, umas 3, 4 vezes por semana, do que se essa pessoa caminhasse todos os dias uma hora. Eu te garanto que o resultado vai ser muito maior com essa corrida ou fazer uns 10, 15 minutos de HIIT, também umas 3, 4 vezes por semana.